Sejam de novo bem-vindos. Os próximos oradores e debate que se segue serão apresentados por António Pires Henriques da Graça. Foi juiz desembargador do Tribunal da Relação de Évora e juiz conselheiro e vice-presidente nomeado do Supremo Tribunal de Justiça em 2007. Licenciou-se em Direito e é mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. É pós-graduado com os seguintes cursos de pós-graduação da mesma universidade. Direito Penal Económico Europeu, Direito da Medicina, ambos da Faculdade de Direito, Estudos sobre a Europa, História Contemporânea, ambos da Faculdade de Letras. É autor de vários livros na área do Direito Comunitário e publica trabalhos de natureza judiciária em revistas de especialidade. Queira, por favor, usar a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. A todas as minhas saudações, em primeiro lugar, aos senhores representantes do Label Instituto Confermante Instituto e Entidade Americana, aos excelentíssimos colegas, os senhores oradores no EQUI presentes, a todos os senhores e senhoras no EQUI que se dignaram de comparecer nesta atividade própria, sobre a recuperação de ativos e, portanto, o que há a dizer é o seguinte, é que, de facto, além de agradecer o convite, tratamos aqui de uma situação que tem a ver com a recuperação de ativos. Esta recuperação de ativos, como sabem, o confisco, relativamente ao confisco civil, realmente a recuperação de ativos, o confisco, sempre se utilizou em diversos países do mundo, desde sempre, mas no Ancien Regime, e foi com a Revolução Francesa interrompido, nomeadamente em Portugal, pela Constituição de 1822. depois, portanto, a seguir à Revolução Francesa, mas depois, mais tarde, com o desenvolvimento das sociedades que começaram a subir de forma global, havia situações, não é, de risco e patológicas que podiam pôr em casa a harmonia própria de uma sociedade devidamente constituída e que, nessa ordem de ideias, começou a aparecer a necessidade de haver situações jurídicas necessárias que considerassem a manutenção da sociedade que devia estar normal e, digamos, tentar combater a sociedade patológica que começava a aparecer através de diversos comportamentos. esta recuperação de ativos foi retomada pela Constituição, a certa medida, de 1976, porque aí deixou de haver a extinção do confisco. E aqui, há cerca de 12 anos, em Portugal, existiu um curso chamado do Projeto Fénix, de que fui coordenador, um senhor bastante sabedor, indicado e competente, a que é o senhor doutor Euclides, a Simões, que foi a apogado, que fui governador a apogado, que está presente, que passou de onde falou nesta matéria. E essa recuperação de ativos desenvolveu-se a temática de forma que, para lá do aspecto criminal, que fui considerado, mais tarde também através de uma lei de 2002, 5.4.2002, acontece que a evolução da própria sociedade em si veio pôr um problema de desenvolvimento à necessidade desta recuperação de ativos, não só a nível criminal, isto é relacionado com o crime, e o crime, como é evidente, definido por uma situação típica, não é de fundamentada na lei de determinada forma, uma realização, uma realidade própria da atividade penal, mas, para lá disso, digamos, a hipótese de recuperação de ativos, também através de um aspecto meramente civil, em que, como é evidente, não seria, ou chamada perda alargada, não seria atinente só ao aspecto criminal, porque nessa ótica poderia ser definida pelos termos de ilicitude, mas era algo que poderia pôr-se para o lado do aspecto criminal em si, e, portanto, interessar juridicamente, mesmo para o lado do aspecto criminal, por ter a ver com o comportamento social no desenvolvimento da sociedade global, comportamentos não é que se vinham assumindo como patológicos, e podiam pôr em causa a própria sociedade normalmente constituída, e que revelavam a necessidade de ampliar ou de ter em atenção a possibilidade de perda alargada, de haver com o fisco, também, mesmo que não houvesse condenação penal. Esse aspecto, digamos, civilístico, em certa medida, é relevante, não é porque a questão da perda alargada, como é evidente, não depende exclusivamente da ilicitude criminal, embora se iniciasse, não é, com tal propósito, ou de invadir de tal efeito, mas tem a ver com todas as situações de bens, não é, de patrimónios, que porventura não estejam em condições de ser considerados justificáveis, e que apesar de não haver uma atuação criminal, que lhes seja de fundamento, porventura, embora possam estar ligados a atividades criminosas, mas não havendo uma definição concreta do tipo legal de crime, não exclui que essas situações, de facto, patrimoniais, possam ser e devam ser abrangidas, com a mesma finalidade da perda alargada de bens, não é. Há, pois, é também uma necessidade, digamos, fundamental nos tempos de hoje, não é, uma vez que as sociedades continuam, por vezes, a pôr em causa, como sociedades paralelas, ou diferentes dos valores normativos, a pôr em causa esses mesmos valores, e, portanto, isso é uma maneira indireta também de combater o crime, numa espécie de prevenção, e ao mesmo tempo de concretização, para manter as sociedades justas e adequadas. Nessa ordem de ideias, temos hoje aqui dois excelentes oradores, dois senhores conselheiros de renome nacional, um deles que vai falar sobre uma perspectiva civilista dessa questão do confisco, e o outro que vai falar sobre o aspecto criminal, digamos, numa ótica de combate à corrupção. Eu vou passar a palavra ao senhor conselheiro João Cura Mariano, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Ciências Jurídicas e Civilísticas pela Universidade Católica Portuguesa, fui juiz em diversas comarcas do país, tendo em 2007 sido eleito pela Assembleia da República, juiz do Tribunal Constitucional, onde exerceu funções até 2016, atualmente é juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, e professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova. A sua intervenção é sobre o confisco civil e os receios de boa-fé. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o desafio que me foi feito para abordar este tema neste evento, porque me obrigou, digamos, a pensar em algo que com certeza vão achar ousado, mas eu já penso, quer dizer, passei de épocas em que estava desculpado pela minha juventude e agora estou desculpado pela minha senec-tudo. E, portanto, sempre fui assim, sempre tenho ideias um pouco à frente, e, portanto, peço a vossa condescendência, porque aproveitei, embora vejo que este tema, quer dizer, o tema não foi o... isto é, as palavras, a expressão do tema não fui eu que a escolhi. E vou aproveitá-la, porque diz o confisco civil e os receios de boa-fé. Pronto, era mais para falar sobre a questão dos receios de boa-fé, mas vou aproveitar aqui do confisco civil e aproveitando até informação que recolhi hoje, muito interessante, sobre os sistemas anglo-saxónicos e da América do Sul, digamos, eu verifiquei, eram sistemas que eu já tinha ouvido falar, mas que não conhecia bem, e depois, pronto, recolhi aqui dados que não tinha, porque na altura tinha alguma incerteza sobre eles, e vi que esses sistemas, em relação, por exemplo, ao sistema português, que eu julgaria que seria muito diferente, acabam por não ser, isto é, a possibilidade de confisco numa não-condenação também existe no sistema português, mas dentro do... A diferença é que há um processo próprio, fora do processo penal, enquanto no sistema português só funciona dentro do processo penal. Mas depois, as exigências de prova, ou requisitos para a existência desse confisco, no fundo, acabam por ser os mesmos do que funciona no nosso sistema. E, portanto, não é algo que seja, digamos, acho que foi o seu professor Isidoro que falou que seria um sistema de quinta geração, quer dizer, não é algo que, tirando isso, realmente, pronto, a diferença é isso, é que há um processo próprio que não existe no nosso sistema. Tirando isso, depois, materialmente, isto é, em termos de requisitos, as diferenças já não existem. E, portanto, eu aqui vou adiantar um pouco, quer dizer, estou a ouvir agora, depois de ter ouvido o que ouvi de manhã, vou adiantar um mecanismo de sexta geração. Não é de quinta geração. Pronto, perdoem-me, tomem em consideração como entenderem, mas é isso que vou fazer. Penso que também não... E com a consideração de que snack-tooth não é similidade. Exatamente. Obrigado pelo nascimento. Portanto, o que é que eu pensei aqui quando ouvi falar em confisco civil? Falei em confisco civil, isto é, um confisco de natureza civil numa ação civil. E, portanto, um confisco civil numa ação civil não está preso às exigências de um confisco numa ação penal. Isto é, está só com... As exigências que tem, são as exigências que são próprias de uma ação civil, principalmente em termos de garantias processuais. Mas depois, em termos de ónus da prova, de presunções, está liberto, está liberto de todas as amargas que normalmente o direito penal exige para garantia, porque, repare-se, no direito penal temos sempre... Está em causa a liberdade das pessoas. O direito civil, e principalmente nesta matéria, o que está em causa é um direito de propriedade. Então, o direito de propriedade, que é um direito de propriedade com limitações e com restrições muito mais abertas e muito mais condescendentes com o direito à liberdade, como é o óbvio. E, portanto, aqui dá-nos uma margem de manobra porque o que me pareceu daqueles dos sistemas anglo-saxónicos e dos sistemas sul-americanos é que, apesar de terem um processo que está liberto do processo penal, depois continuam um pouco amarrados às exigências do processo penal. E onde é que essas exigências se verificam? É a continuar a exigir-se que exista um facto típico, embora não exista uma condação, não tem que exigir uma condação, mas continua a exigir-se a prova de um facto típico e ilícito, embora não seja necessária aí a culpa, já, mas continua a ser exigido, e continua a exigir-se um nexo de causalidade entre esse facto e os bens que se querem confiscar. São essas duas exigências que, neste tipo de... quer dizer, nestas situações, são muito dificilmente cumpríveis. Isto é, conseguir ligar um facto típico e ilícito, criminal, facto típico e ilícito, criminal, a um determinado bem, é isso que dificulta e é isso que realmente se exige que se consiga superar e consegue-se fazer isso numa ação civil. Claro que, por exemplo, nós temos isso já no regime da perda alargada, mas continua-se a exigir uma condenação, embora seja só uma condenação tipo tiro de partida, digamos, porque ela depois não exige, presume-se, quer dizer, é feita uma presunção, que essa condenação presume-se que ela tem uma ligação com o enriquecimento ilícito. Mas continua a exigir esta condenação. Eu acho que se conseguirmos construir isto numa ação civil em que não se exija nem a condenação, nem a prova de que existe um facto típico e ilícito, criminal, com o nexo de causalidade ou bem a confiscar, eu acho que aí temos muito facilitado a nossa tarefa de conseguir atingir, digamos, os proventos do crime. Ora bem, como é que eu vou partir, quer dizer, vou partir um pouco da realidade portuguesa e depois construir este tipo de ação. A realidade portuguesa é isto, temos uma perda clássica, atualmente temos uma perda clássica, em que se exige a prova de que realmente aqueles bens resultaram de um facto típico e ilícito criminal. muitas vezes essa perda clássica pode não exigir, isto é, tem que partir de um processo penal, ela tem que partir de um processo penal, nós não temos um outro tipo de processo, ela tem que partir de um processo penal, mas esse processo penal pode não levar a uma condenação. E é que eu digo que ele acaba por ser idêntico aos sistemas que foram aqui descritos. esse processo penal pode terminar por muitas razões, pela morte do arguido, pela situação de contumácia, suspensão provisória do processo, despacho de não pronúncia, prescrição, amnistia, isto é, o processo não termina com a condenação. No entanto, podem existir bens que já estão apreendidos. E portanto, é preciso dar destino a esses bens. Depois podemos dizer, ah, entregam-se ao arguido, ou entregam-se aos errei do arguido se forem casos de morte. Pois não, não necessariamente, não é necessariamente essa a solução. Isto é, apesar de não existir, depois não termos um procedimento próprio para esta declaração de destinos dos bens, isto é o que é que vamos fazer aos bens, quer dizer, isso pode-se verificar e podemos depois por analogia, eu normalmente costumo recomendar aplicar-se por analogia à questão das normas do pedido cível, porque muitas vezes também o pedido cível pode fazer caminho sem a condenação penal. Portanto, aqui podíamos avançar essas normas que garantem suficientemente os direitos de defesa e, portanto, poderíamos perfeitamente o ter. Quer dizer, eu acho que a prática realmente não funciona muito assim. Não tenho conhecimento perto sobre isso, tenho a impressão que não funciona assim, mas era possível e penso que às vezes, muitas vezes, funcionará. Vamos imaginar, por exemplo, que tenham um apreendido milhões de euros e notas a determinada alguém, essa pessoa morre e vai-se entregar isso aos herdeiros. Eu acho que ali, esse dinheiro vai ter que ser dado algum destino e tem que-se apurar qual é a origem dele e dar-se. Agora, está é sujeito sempre às tais exigências. Isto é, vai-se ter que provar que houve um facto ilícito e culposo e que esse dinheiro teve origem nesse facto ilícito e culposo. Não é necessária tal comparação, mas vai-se ter que provar isso. E é isso que é, é essa ligação que é muitas vezes difícil de fazer. E é isso que realmente impede, a maior parte das vezes, de que se possa confiscar os bens. Portanto, o que é que eu construiria? Não existe, portanto, teria que ter previsão, teria que ter previsão legal no sistema, porque seria sempre, pelo menos, uma restrição, limitação, um direito fundamental, portanto, teria que ter sempre uma previsão na lei. Esta ação teria que ter previsão na lei. O que é que seria? Seria uma ação civil. em que cria por base o regime da perda alargada. Reparem, eu quero que eu ia o regime da perda alargada em Portugal. É um regime segundo o qual, mas aqui o problema da perda alargada é que exige uma condenação. Existindo uma condenação, todo o rendimento que seja discrepante, todo o rendimento, todos os bens cujo valor seja discrepante com os rendimentos dos arguidos, pode ser o valor dele, o valor desses bens, que seja discrepante, pode ser declarado perdido. Presumindo-se, no fundo, é uma presunção que é estabelecida, que tendo aquela pessoa sido condenada por um crime, um crime de catálogo, não é qualquer crime, tem que ser todos aqueles crimes, é um catálogo que existe e que são aqueles crimes que normalmente geram grandes receitas. Tráfico de drogas, sei lá, terrorismo, todos os crimes que estão ligados a gerar grandes receitas ilícitas. Existindo isso e depois verificando-se, tem que haver uma investigação e verificando-se que aquela pessoa que vai ser julgada e que terá de ser condenada por aquele crime tem bens que são manifestamente discrepantes com os rendimentos que tem, esses bens, o valor desses bens pode ser declarado perdido. Reparem que não é os bens que são declarados perdidos, porque eu acho que aí o computador aí fez bem, porque é tal falta de ligação entre o bem, mas o valor do bem já não. Isto é, se aquela pessoa que no fundo tem um valor patrimonial muito maior do que os seus rendimentos e cometeu um crime, então presumiu que aquele valor patrimonial resultou na prática da sua atividade criminosa. E portanto, o que é que eu ia fazer e ia aproveitar este regime que me parece melhor do que um regime de perda, quer dizer, de captação dos bens concretos. Eu acho que é mais fácil a ligação a um valor patrimonial não aos bens, não aos bens, mas tinha um valor patrimonial. E então, o que é que eu sugeria? Era uma ação civil proposta pelo Ministério Público em representação do Estado, em que ele teria que só alegar e demonstrar que determinada pessoa tem um património cujo valor não é condicente com o seu rendimento. Claro que não é uma diferença, tem que ser uma manifesta, manifesta e, quer dizer, patente, não é uma diferença pequena, nem uma diferença que possa ser discutível. Tem que ser uma diferença, quer dizer, esta pessoa com este património, com estes rendimentos, teria que ser localizado num determinado período, não é toda a vida, isto é, num determinado período que seria definido, esta pessoa adquiriu todo este património quando os seus rendimentos, nesse período e no período que o antecedeu, eram totalmente impossíveis de aqueles bens serem adquiridos. Uma ação civil, com esta causa de pedido, em que o réu, ao defender-se, teria o ónus de demonstrar, havia aqui, eu acho que nem se terá, não vamos falar numa inversão do ónus da prova, mas sim numa distribuição do ónus da prova, o réu teria que provar que aqueles, que apesar dessa discrepância aparente, aqueles bens tinham sido adquiridos, por exemplo, podia demonstrar, sim, realmente eu ganhava isto, mas recebi uma herança da minha avó, em que foi por isso que eu até recebi aqui uns determinados bens e depois troquei-os, fiz permuta, já vendi este e comprei, portanto, ele poderia demonstrar todos aqueles bens, apesar de aparentemente realmente serem discrepantes com o seu rendimento, no fundo, tinham tido uma origem lícita e tinham sido obtidos com fundos ou através de modos de aquisição, lícitos. Portanto, enquanto o Ministério Público, o ónus da prova, era só demonstrar a discrepância, manifesta e flagrante. Enquanto o réu, o ónus da prova, para poder elidir a presunção de que usaria aquela discrepância, o ónus da prova dele era demonstrar que, apesar dessa discrepância, aquele património tinha tido uma origem lícita. não sendo, não conseguindo fazer essa ilisão, provando o Ministério Público a discrepância e não conseguindo o réu demonstrar que essa discrepância tinha uma justificação, então, assim, o resultado seria, não a perda dos bens, mas a perda do valor discrepante. Isto é porque até nós nem sabemos que um bem até pode ter sido adquirido licitamente, outro não, o que há ali é um valor patrimonial que é discrepante com rendimentos e para o qual não foi dada nenhuma justificação. E reparem, quer dizer, eu disse que estava a sugerir algo de sexta geração e admito que sim, mas simplesmente não é nada de extraordinário, porquê? Porque em Portugal, não sei se tem tido conhecimento, tem havido um forte movimento social, de imprensa, político, de grande unanimidade, em que é possível, em que é necessário punir o enriquecimento ilícito. Isto é, o que se tem vindo a defender é que isto que eu disse devia ser punido como crime. E o Tribunal Constitucional lhe muito bem, tem obstaculizados, e não pode ser, aqui faltam muitas coisas, falta a promoção de inocência, bem jurídico, quer dizer, isso não é possível fazer. Mas, toda a sociedade, todas as forças políticas, todas sempre num movimento de repetição, têm tentado, não, é preciso punir, senão não se consegue, é preciso punir. Ora, quer dizer, eu acho que não é possível, realmente, criminalmente, o terço património a mais não é só por si um crime, é preciso demonstrar a existência de um crime para punir alguém criminalmente, porque aqui estamos realmente perante o direito à liberdade. Agora, para confiscar bens, para, digamos, atingir o direito de propriedade, já não são necessárias todas essas garantias do direito penal, nem todas essas exigências do direito penal. E, portanto, repare, se a nossa sociedade até entende, contra o Tribunal Constitucional, até entende que é possível, digamos, punir isto criminalmente, porque é que não será possível de, exatamente, da mesma situação, retirar efeitos meramente civis. reparem, só está em causa o direito de propriedade, é o direito fundamental que está em causa, e eu penso que nestas situações nem podemos dizer que é uma restrição ao direito de propriedade, eu acho que é uma limitação do direito de propriedade, quer dizer, o direito de propriedade não abrange o património ilícito. Claro que nós aqui, pronto, eu acabo por defender que há uma restrição e uma limitação, porquê? Porque nós não sabemos, bem, sabemos é que há um valor patrimonial incongruente, mas não sabemos se é um património ilícito, portanto, se for sobre o modo de aquisição, presumimos que há um valor que é discrepante e por isso, se não for justificado, será ilícito, e portanto, eu isso acho que é uma restrição, não será uma simples limitação, limitação é quando nós confiscamos um determinado bem, dizendo isto resolveu toda a atividade criminosa, e é uma limitação, porque aquele bem nunca se chegou a ser produzido por um direito de propriedade, não é? Pelo que é o direito de propriedade, que é o nosso direito, que é o direito fundamental. Agora, aqui sim, eu acho que é uma restrição, a restrição admissível face aos interesses que pretende prosseguir. Portanto, o direito de propriedade, digamos, dentro das regras do princípio da proporcionalidade, quer dizer, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito estão todas cumpridas, reparem, é uma medida adequada para combater o crime, é uma medida necessária para o fazer, porque, como vemos, quer dizer, se assim não agirmos, se formos só através do direito penal, com aquelas exigências, vemos que, digamos, a justiça é ineficaz, e portanto, é uma medida necessária, e depois, dentro da ponderação, da proporcionalidade em sentido estrito, temos o interesse de perseguição da atividade criminal, de desmotivação de todas estas atividades, que é um interesse que legitima a restrição ao direito de propriedade. Penso que, em termos de constitucionalidade, nunca haveria problemas, nem mesmo em termos de, por exemplo, no Tribunal dos Direitos do Homem, não havia problema, penso eu, de criar este tipo de ação. Porquê que em Portugal não se cria e se exige algo muito mais difícil e que levanta muito mais problemas, é um mistério. É um mistério porque essa exigência bate sempre de frente com exigências constitucionais, corretíssimas, e porquê se continua a existir? Agora, suponho que há mais um projeto de criminalização do enriquecimento ilícito e não se caminha por um meio muito menos exigente, quer dizer, em que não está em causa a liberdade da pessoa, estão apenas em causa os seus bens. Mais nada, e portanto, é um mistério. Esta ação seria, portanto, continuando nesta construção, esta ação poderia ser antecedida devido de uma providência cautelar de arresto, deduzida preliminarmente qualquer coisa. Caso houvesse, eu era capaz de inserir aqui, a ver, isto é, não é nada de novo também no arresto, existir uma presunção de periculo inemora, isto é, nestas ações há sempre o perigo de os bens serem dissipados enquanto a ação decorre, portanto, nem sequer seria necessário demonstrar que haveria um perigo no decorrer da ação os bens desaparecerem, portanto, bastaria, embora aqui, quer dizer, como é sempre o valor, claro, pronto, ele depois pode desfaz-se do património e quando nós formos depois executar a sentença, ele já não tem património para pagar, portanto, eu acho que o arresto aqui é quase, quer dizer, o periculo inemora é inerente à própria natureza da ação e ao que está em jogo, e portanto, aqui seria possível, quer preliminarmente à ação ou no curso da ação, propor uma providência cautelar de arresto. munido de uma sentença condenatória, o Ministério Público podia executar essa sentença, portanto, é um direito de crédito que passava a pertencer ao Estado, portanto, o Estado passava a ser um direito de crédito no valor do tal património incongruente e com essa sentença seria executada e seriam penhorados os bens, os que já com certeza estariam arrestados, portanto, seriam objeto de penhora e, portanto, o confiscado seria despojado de todo aquele valor patrimonial cuja proveniência não conseguiu justificar. Havia aqui uma... Havia aqui uma alternativa que pode ser que até esteja mais conforme com, digamos, com a intervenção do Estado neste domínio, que seria uma medida administrativa em vez de uma ação civil, eu confesso, não sei se é por ser civilista, confesso que me... O problema aqui, quer dizer, pode-se pôr o problema, mas não é um problema inultrapassável, quer dizer, que o Estado aqui está imbuído, portanto, está no seu poder, está no imbuído dos seus poderes públicos quando propõem esta ação, está a perseguir um interesse público, não está na sua veste privada, no social, está imbuído dos seus poderes públicos e, portanto, seria mais uma ação de natureza administrativa, isto é, o Estado aí deveria, ele, confiscar os bens e depois a pessoa é que reagiria interpondo uma ação, contestando o ato de apreensão dos bens, confesso que não me agrada muito e, quer dizer, não é caso único existirem a ações do direito civil em que o Estado intervém no exercício dos seus poderes públicos, não é a única que exista, há mais e, portanto, eu prefiro, confesso que prefiro, penso que até mesmo para a pessoa que é atingida por esta medida, a ação civil dá-lhe mais garantias do que, porque ele depois tem que reagir, se fosse numa medida administrativa a quem ele reagisse, ele tinha que reagir, aqui não, digamos, o tema é proposto ao tribunal, ele tem os mesmos direitos, estão nas regras do processo civil, põe numa posição de igualdade entre as partes, tem as mesmas possibilidades de prova, digamos, os ónus estão distribuídos e, portanto, eu acho que aqui a pessoa tem todas as, digamos, as garantias de defesa para intervir nesta ação e, portanto, eu parece-me que prefiro isto mais do que, confesso que ali pode ser dão, isto tem uma natureza mais administrativa de civil, admito que sim, teoricamente, pronto, eu não quero entrar aqui na discussão sobre a natureza da medida, não quero entrar nessa discussão, já tivemos outro monte que já nos deu todas as perspectivas e mais alguma, portanto, não queria entrar nessa discussão, admito que realmente no campo dos princípios pode ser uma natureza mais administrativa, mas eu preferia aqui uma ação civil, neste tal instrumento de sexta geração. A compatibilidade desta ação com um eventual processo penal, porque, por exemplo, pode ser, pronto, foi do Ministério Público que desejou esta ação, mas, entretanto, foi movido um processo penal por crimes onde estes bens vão estar também em causa. Isso eu acho que pode acontecer, não é por ser proposta uma esta ação que o processo penal fica impedido de ser instaurado e de continuar. Portanto, pode acontecer, realmente, simultaneamente, estar a correr uma ação possível com estas características e, ao mesmo tempo, um processo penal em que se visa a condenação da pessoa e vão estar, esses bens vão estar em jogo também, ou esse valor, por exemplo, um regime de perda alargada, vai estar em jogo exatamente esse valor. Eu acho que as duas ações podem existir ao mesmo tempo, podem ser comitadas, o que não pode existir é depois atuações que sejam duplicações, quer dizer, isso é que não pode ser. Isto é, pode acontecer e, nessas situações, a que tem que ficar suspensa a aguardar, elas podem avançar, até não vejo mal nenhum em que possam avançar, a uma determinada altura em que há uma que tem que parar a aguardar a decisão da outra e, como é óbvio, que tem que parar é a ação possível, não é? A ação penal, porque aí estão valores mais importantes, não é a ação penal que vai aguardar à espera da ação possível. Portanto, a ação possível deve aguardar, deve ficar suspensa, deve aguardar o que é feito na ação penal, se depois aqueles bens forem todos guardados perdidos na ação penal, etc., é evidente, pode ser declarado inútil superventemente a ação possível. Se tudo não ficar, a ação possível pode ainda ter espaço para continuar ou totalmente como estava permisto ou parcialmente, isto é, há bens do património que entretanto foram retirados porque já foram declarados perdidos no processo penal ou um determinado valor já foi declarado perdido no processo penal. E pronto, isto era só sobre, aproveitei aqui o tema só para meter aqui esta minha ideia, este tal instrumento de sétima, de sexta geração, já era sétima, sexta geração, e portanto, vou agora, digamos, ao tema que me foi mais proposto, que é a questão dos terceiros de boa fé. Pronto, agora, como é que eu vou tratar este tema dos terceiros? Eu podia o tratar no regime português, que é aquele que conheço melhor, não o posso tratar noutro regime que não conheço, eu decidi fazê-lo, foi também fazer esse exercício, é dizer, é pensar, se esta ação existisse, como é que seriam tratados os terceiros, como é que os terceiros seriam tratados? Pronto, foi esse exercício, até intelectualmente, para mim, era mais aliciante do que estar a reproduzir só o sistema da lei portuguesa, quer na perda clássica, quer na perda alargada, e portanto, fiz esse exercício. Pronto, porquê que aqui os terceiros têm importância, e é um tema, quer dizer, quase todos os instrumentos nesta matéria abordam sempre o problema dos terceiros, porquê? Porque uma das formas clássicas de ocultar o património que é obtido ilicitamente é pôr-lo em nome de terceiros, é sempre, quer dizer, é algo que tem que estar sempre na previsibilidade, do investigador, é sempre, pode haver património que está em nome de terceiros, mas é dele. E portanto, esse património também tem que ser contabilizado, pelo menos em determinadas situações. E portanto, também aqui, existindo essa ação civil, também teremos que ponderar qual é a posição dos terceiros. Noto-se aqui que não estou aqui a falar, há determinadas pessoas que são chamadas beneficiários diretos do crime. Portanto, não são essas pessoas que eu estou a pensar, nesses para mim não são terceiros, portanto, isto é, quando, por exemplo, a minha ação criminosa, o lucro dela vai logo, quer dizer, não sou eu que lhe transfiro para outra pessoa, é o lucro dessa ação vai logo diretamente para a terceira pessoa, isto é, um beneficiário direto da ação criminosa. portanto, 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 isso aí, na minha ótica, não deve ter qualquer proteção e, portanto, esse bem, no fundo, deve ser encarado como se fosse exatamente como um bem gerado diretamente pelo crime, portanto, reparem, é diferente, eu, da minha atividade criminosa, resultar determinadas vantagens, determinadas benefícios, eu depois transmitir essas vantagens para outra pessoa. Essa pessoa é que é o terceiro, quer dizer, aquele beneficiário direto, que não é um terceiro que mereça qualquer proteção. E, portanto, quando eu estou a falar nos terceiros, são os tais terceiros que adquiriram os bens do, digamos, que primeiro ingressaram no património do, digamos, tem aqui alguma dificuldade porque, por exemplo, ou o arguido, ou o condado, aqui não, aqui não há o arguido nem o condado, pronto, do réu, vamos falar aqui no réu, que é uma expressão que é utilizada civilmente no processo civil, vamos falar aqui no réu, portanto, foi o réu que transmitiu para um terceiro esses bens. Reparar aqui que nesta matéria normalmente sempre que há lugar a terceiros, quer na perda de bens, quer em institutos como, por exemplo, a impugnação pauliana, que também é diferente, que é para a proteção de credores, são coisas diferentes, mas tem, briga alguma coisa com, tem pontos de contacto com isto. Normalmente, digamos, as ideias fortes são estas. O terceiro de boa fé, isto é, aquela pessoa que adquiriu aquele bem onerosamente de boa fé, merece proteção. Ele não sabia, gastou dinheiro com aquela aquisição e agora seria extremamente penoso e, portanto, aí o Estado tem que ceder, digamos, o Estado tem que ceder os seus interesses em favor de ser. Isto é, devem prevalecer os interesses daquele terceiro que de boa fé comprou aquele bem, gastou dinheiro e, portanto, aí é um peso de interesses e, portanto, eles devem prevalecer sob o interesse do Estado em, digamos, reconstituir a situação que existia antes da atividade criminosa. No entanto, isso não vale para os atos gratuitos, isto é, mesmo o terceiro de boa fé que recebeu gratuitamente, no fundo, o pensamento é, portanto, estavas de boa fé, mas tu não gastaste nada com isso, recebeste isso de borla e, portanto, se perderes isso, digamos, os teus interesses não são muito lesados porque tu não desce nenhuma contrapartida. Enquanto assim, os interesses do Estado nessa situação devem prevalecer sob o interesse de uma pessoa que recebeu o bem gratuitamente. E, portanto, enfim, nos quantos que, onerosamente, só serão, poderão ser atingidos os terceiros de má fé. Terem atenção quando eu estou aqui a falar em serem atingidos os terceiros é este bem poder vir a ser executado para pagamento do tal património incongruente. Não é estes bens todos, quer sejam de boa fé ou de má fé, serem contabilizados como património do réu apesar de já lá não estar. Estão a perceber? Aí eu acho que não interessa. O que nós queremos saber no fundo é assim. A pessoa nos cinco anos comprou isto, 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 isto. Pronto. É evidente que nesses cinco anos houve três ou quatro coisas destas que já foi que ele ou já vendeu ou já doou ou já estão noutro sítio. Mas, no entanto, isso não significa que daqueles cinco anos o esteve em sua posse. Portanto, independentemente da boa ou má fé do terceiro, isso deve ser contabilizado para o património incongruente. Coisa diferente é depois esse bem poder ser executado para pagar a condenação. E aí sim, aí é que nós não podemos ir executar um bem de um terceiro de boa fé para cobrar aquele crédito do Estado. Não sei se perceberam. O valor do bem interessa para fazermos a contabilização do património, mesmo não estando já no concorrente, mas o bem não pode ser utilizado para depois fazer o pagamento efetivo da condenação em restituir o património incongruente. E o terceiro de boa fé porque aí se nós o fizéssemos digamos responder por aquele crédito do Estado então é assim esse terceiro seria afetado porque aquele bem ele ficaria sem ele ia ser vendido em asta pública etc. Ele ficaria sem ele. Portanto isso é que já não podemos fazer. Ele serve para contabilizar para fazer a contabilização de todo o património do arguido que ele adquiriu num determinado período de tempo mas já não pode servir para depois satisfazer o valor da condenação. Quanto a alguns terceiros que geram algumas dúvidas os herdeiros por exemplo os herdeiros não são terceiros isto é se aquela pessoa entretanto morre e os bens se transmitiram para os herdeiros mesmo que os herdeiros ignorassem completamente como é que queriam os filhos como é que o pai adquiriu aqueles bens estão de boa fé eles não sabiam nem sabiam das atividades do pai e herdaram agora todo aquele património mas eles estão no lugar do pai eles não são terceiros digamos aqueles bens a posição deles é de sucessores do pai no fundo estão a esconder portanto a posição deles não merece qualquer proteção apesar de boa fé eles estão com o património do pai aquele património é considerado presumitivamente ilegítimo e portanto ele vai ser dado perdido e portanto os herdeiros não merecem proteção mesmo estando de boa fé já o mesmo não acontece por exemplo com os isto é não acontece em termos práticos vai acontecer o mesmo mas isto é os legatários quando por exemplo o testamento eu liguei alguma coisa além alguém essa pessoa não está no meu lugar ela adquiriu aquele bem morte e escalza e ela aí vai estar na mesma posição no fundo com o donatário e portanto vai ser atingida sim ela vai ser atingida não não por ser um sucessor do réu mas sim porque está exatamente no isto é recebeu um bem sem dar nada em contrapartida e portanto aí os interesses deles vão ser os interesses prevalecentes do Estado vão fazer com que esse bem responda também pelo património incongruente outro caso que costuma acontecer muito é o adquirente simulador isto é muitas destas vendas que são feitas são simuladas quer dizer a pessoa põe um bem no que faz uma escritura de compra e venda e põe no património de um amigo ou de um parente mas não houve nenhum pagamento do preço quer dizer aparentemente na escritura ele pagou um milhão de euros mas não pagou nada isto é há muita venda simulada portanto nessas situações eu acho que provando-se a simulação pronto aí o Ministério Público terá que provar a simulação terá que dizer apesar de ter sido feita uma compra e venda o que é certo é que não houve aqui nenhum pagamento de preço isto foi tudo simulado foi só uma maneira de o bem ser colocado no património de outra pessoa nessas situações portanto essa pessoa também não deve ser considerada terceira porquê porque no fundo sendo esse negócio nulo por simulação esse bem no fundo nunca saiu do património da pessoa quer dizer só aparentemente saiu mas saiu portanto ele não é o verdadeiro o verdadeiro proprietário é o réu portanto essas pessoas também não têm qualquer proteção há aqui uma figura que é do adquirente fiduciário que é aquela pessoa a quem nós pomos o bem para satisfazer determinados interesses desde que esses interesses sejam interesses legítimos às vezes de gestão isto é seja um negócio fiduciário que não seja nulo muito bem essa pessoa pode ser considerada um terceiro de boa fé se assim os tiver agora muitas vezes esses negócios fiduciários também são ele é só um testa de ferro mais nada e portanto quando é assim são chamados os negócios fiduciários em fraude à lei portanto nessas situações é exatamente como na simulação essa pessoa não merece proteção quanto à questão do cônjuge portanto reparem que muitos muitas vezes portanto muitas vezes a pessoa pode ser casada em comunhão num regime de comunhão de bens e portanto quando adquire todos aqueles bens que excedem os seus rendimentos esses bens vão-se comunicar ao cônjuge o cônjuge pode estar totalmente apesar da relação de proximidade que tem pode estar totalmente a leste do que é que se passa com a vida do réu e portanto pode estar de boa fé eu aqui o que acho é assim essa comunicação quer dizer não há uma transmissão do bem o bem pelo fenómeno da comunicação conjugal entra num património comum e aí eu acho que é assim nessas ações em que o património é conjugal e esse património é que está discrepante tem que ser os dois réus aí a ação tem que ser demandada contra o casal porque o que é que reparem aquele casal tem uma cota na comunhão conjugal e não é uma cota que se possa dividir com os comproprietários tem um meio não é uma comunhão em que os dois comungam todos os bens e não tem metade ali metade acolá não isso é nos comproprietários na comunhão não portanto eu ia assim no fundo o que é o património incongruente é o património conjugal todo o património conjugal porque ali não podemos separar o património do réu do do conjo e portanto aí tem que haver uma demanda no fundo o que vamos dizer é assim há aqui um património comum aos dois e esse património é excessivo relativamente aos rendimentos que têm os dois e portanto agora justifiquem os dois de onde é que isto veio aí portanto não se põe a essa questão porque ele não sabe isto é tem que ser demandado o casal nessas situações a única hipótese é ser demandado do casal não podemos demandar o marido e deixar de fora a mulher porque ela também é dona daquele património que no fundo está a levantar a suspeita que há uma atividade ilícita isto é que ele foi adquirido ilicitamente peço desculpa muitas vezes quer dizer isto é um vício que eu tenho que estou sempre a ligar à questão esta ação civil eu não posso ligá-la ao cometimento do crime nem à condenação como vê eu pelo hábito pela força de hábito sou sempre a ligá-lo à prática de um crime que aqui não tem que existir portanto relevem-me isso quando eu falo sempre aqui assim na prática de um crime ele não tem que existir o que basta existir é um património desconforme com os rendimentos e dali assim esse património será considerado ilegítimo não necessariamente ligado à prática de um crime claro por trás de tudo e por exemplo a pergunta que há bocado fez muito interessante que fez o professor Monte era se é uma política criminal e a resposta eu acho que também foi corretíssima isto é está dentro de uma política criminal mas não é uma medida criminal isto é é uma política que é uma medida que interessa a uma política criminal mas não é uma medida criminal definindo agora então quais são os bens pronto eu ali reparem que me falei e fiz essa distinção entre bens que são contabilizados para determinar o património incongruente e os bens que podem ser afetados isto é sendo o réu condenado a pagar determinada quantia ao Estado tal direito de crédito que resulta da incongruência quais são os bens que podem de terceiros que podem vir a ser penhorados e executados para satisfazer isso portanto para mim os bens que isso pode acontecer são os seguintes eu não me confesso que aqui quer dizer eu vejo que a maior parte nestas situações se exige que a ação do alienante do réu tenha sido doosa isto é que ele tenha transmitido com a intenção de eu confesso que eu acho que podemos prescindir dessa intenção quer dizer o que interessa para mim é que ele foi transmitido e vai ser o estado subjetivo do adquirente é que me vai definir se ele pode ou não agora se ele fez com a intenção de ocultar se ele fez com até nem pronto até nem foi essa a intenção queria vender queria realizar negócio ou assim eu acho que isso não é muito importante porque o que interessa é que aquele património digamos quer dizer em princípio veio de uma atividade ilícita portanto depois a maneira digamos o ânimos com que ele fez essa alienação para mim não é muito relevante quer dizer aquele património para mim é ilegítimo ele não conseguiu justificar a sua origem ilícita e portanto a partir dali para preservá-lo ou não só me interessa a atitude de quem o comprou isto é se estava ou não estava de boa fé a dele não me interessa muito embora eu vejo que muitas vezes se exige na primeira vez ah tenho que fazê-lo com a intenção de ocultar o património não vejo que isso seja muito relevante para eu definir se o interesse que eu dou para valência se é o do Estado se é o interesse do terceiro e portanto o que eu ali faria exigir é nesse terceiro é o bem ou foi transmitido gratuitamente uma doação pronto pode ser às vezes uma quantia irrisória portanto se for uma venda chamada doação mista por baixo valor a mesma coisa quer dizer e assim esse bem pode ser sempre atingido se foi uma transmissão onerosa esse bem só pode ser atingido demonstrada a má fé de quem o adquiriu e o que é essa má fé eu aqui tenho pronto a má fé é o conhecimento de que aquele bem tem uma proveniência é o conhecimento que aquele bem tem uma proveniência ilícita eu posso fazer como se faz na perda alargada quer dizer o conhecimento ou a cognoscibilidade isto é conhecimento ou eu dever conhecer por exemplo uma pessoa muito chegada muito chegada ao arruído ele vem com umas testemunhas e provas esta pessoa não sabia de nada ele pensava que aquele bem não havia problemas nenhum com ele mas devia conhecer ele estava a par dos negócios sabia muito bem que ele nunca podia ter comprado um hiato daqueles por exemplo pronto não acho claro que se for a cognoscibilidade é muito mais fácil de demonstrar do que o conhecimento no entanto eu acho que eu preferia ser não a cognoscibilidade não era suficiente isto é no fundo punha de parte quase a negligência inconsciente e ficava-me com os diversos tipos de dolo e com a negligência consciente em que a pessoa digamos admite como possível conformando-se ou não mas admito como possível que aquele bem a origem dele não é uma origem lícita e portanto isso seria suficiente para ser verificada a má fé acho que a cognoscibilidade já estamos a entrar em campos que são capazes de ser demasiado exigentes para o terceiro o momento da má fé tem que ser o momento da aquisição reparem-se eu por exemplo compro bem e na altura ignoro completamente que aquele bem possa estar mas entretanto coisas que vinha a saber vinha a saber que realmente aquele indivíduo não tinha rendimento isto foi um bem necessariamente que ele adquiriu de uma atividade ilícita esse conhecimento posterior não transforma a minha boa fé numa má fé o que interessa é o conhecimento no momento em que eu adquiri o bem e assim é esse momento que vai definir se eu sou um terceiro de boa fé ou de má fé questão que se levanta é quando a aquisição é feita através de um procurador quer dizer quem é que tem que estar de má fé ou de boa fé é o procurador ou é o representado eu acho que aí depende isto é se o mandato que eu lhe conferi foi no sentido dele isto é a decisão de adquirir foi minha ele depois só tinha mandato para para digamos concretizar a aquisição aí o que interessa é a minha má fé porque foi eu que tomei a decisão de adquirir se o meu mandato se o meu mandato dava-lhe poderes para ele tomar a decisão de adquirir ou não adquirir aí assim eu acho qualquer má fé de um dos dois isto é quer minha isto é por exemplo eu dei-lhe esse poder mas eu filo já intencionalmente eu já sabia que aquele bem não tinha uma origem lícita claro que o procurador tinha o poder de comprar ou não mas eu fiz e portanto fiz eu tinha consciência se ele o adquirisse ele estava a comprar um bem para mim que era um bem com origem lícita portanto essa má fé vai roubar se a má fé for dele também vai roubar porque ele é que tomou a decisão depois de adquirir ou não e portanto se ele estava de má fé isto é se ele sabia que aquele bem era ilícito ele está-me a representar e portanto está-me a representar nessa decisão e portanto essa má fé também vai roubar a prova da má fé como é óbvio será feita através das regras normais será portanto normalmente é um estado subjetivo será feita pelo Ministério Público através de presunções normalmente funcionará as presunções funcionam normalmente com a relação que a pessoa que o terceiro tinha com o réu aqui assim o cônjuge do adquirente é que vai ter aqui um papel ao contrário do outro cônjuge do alienante que já vimos que o papel dele não é relevante que deve ser quando é o património comum do casal deve ser demandados os dois a que assim o cônjuge do adquirente pode ter relevância isto é quem compra está de má fé mas o cônjuge a quem o bem se vai comunicar está de boa fé isto é pelo regime de comunhão de bens ele vai ficar também proprietário daquele bem e ele nem sequer sabia daquele bem do negócio nem sabia quem era a pessoa que vendeu ao cônjuge e portanto ele está de boa fé aí assim aquele bem reparem que pertence à comunhão conjugal a quem aquela pessoa que está de boa fé é um dos co-titulares portanto esse bem não pode ser atingido portanto nessas situações o que pode acontecer é o cônjuge de má fé ter que digamos pagar monetariamente o valor do bem isto é foi ele com a sua conduta portanto má fé no fundo vai ter que responder pecuniariamente pelo valor do bem no fundo o que é que é vão ter que executar os bens próprios daquele cônjuge para pagar esse valor ou então exigir a separação de meações para depois melhorar a sua meação quanto aos comproprietários já é mais fácil por exemplo são dois comproprietários isto é são duas pessoas que compram um bem um está de boa fé outro está de má fé a cota do de má fé poderá ser penhorada e executada a cota do de boa fé não poderá ser portanto se um tem metade por exemplo só metade do bem é que poderá ser penhorada e vendida em horta pública para satisfazer o tal valor do património incongruente a do de boa fé não poderá ser ainda a situação em que pode acontecer é o terceiro isto é quando vamos ao património do terceiro o bem já lá não está por várias situações porque foi destruído porque foi ocultado se for um hiato pode ser ocultado não é porque foi entretanto vendido a um terceiro pronto nestas situações em que o terceiro portanto vai ser atingido o estado de uma fé ou foi um ato gratuito nessas situações ele vai ter a responder pelo valor do bem que já lá não está poderá ser executado pelo valor do bem que ele devia lá ter isto é em situações normais estaria lá e portanto ia responder pelo valor do património incongruente e portanto nesse valor do bem ele vai ter que responder e poderá ser executado nesse valor nesse valor podem às vezes ter que ser deduzidos por exemplo se ele tinha feito já bem feitorias se teve despesas ele poderá deduzir isto é não tem que ser o valor digamos do bem o objetivo ele poderá deduzir despesas e bem feitorias que já tenha feito com o bem quanto aos subadquirentes mas entretanto o bem já pode ir numa património de um terceiro ou de um quarto ou de um quinto isto é o bem foi passando coisas isto é se se verificarem estes requisitos ato gratuito ou oneroso de má fé em todas estas transmissões o Estado pode ir sempre perseguindo o bem isto é ele pode ir sempre perseguido mesmo que já tenha isto é já vai no pai no quinto adquirente mas todos eles ou foi ato gratuito ou foi de má fé portanto o Estado pode ir executar onde ele estiver se entretanto houver ali naquela cadeia alguma interrupção de boa fé isto é a um dos sucessivos adquirentes que estava de boa fé aí para o Estado aí já não pode ir penhorar o bem no momento em que foi interrompido por um terceiro de boa fé pode ir sempre aos que o antecederam e ir penhorar isto é exigir o valor do bem é o que sucede quando o bem no fundo é perdido ou é alienado essa é uma das situações foi alienado por um terceiro de boa fé não podemos ir lá penhorá-lo e portanto temos que só exigir aos adquirentes podem ser qualquer um deles quer dizer se for uma cadeia e estiverem por exemplo três de má fé depois um de boa fé pronto aqueles três podem ir a qualquer um deles todos eles podem responder por eles aquele que realmente em termos de ter um melhor património será o melhor quanto à questão com essa hipótese assim ah mas aquela pessoa apesar de estar má fé não deixou de pagar um por exemplo fez uma compra e a compra não foi simulada comprou um prédio por 500 mil euros estava de má fé sabia que o bem realmente tinha uma proveniência ilícita portanto vai agora ficar sem o bem mas o que é certo é que deu 500 mil euros essa pessoa a má fé vai ter ónus para eles ele o direito que tem se há sempre um direito de regresso sobre o réu dizendo olha você vendeu-me isto eu peço 500 mil euros e depois fiquei sem ele porque o bem afinal tinha origem ilícita e foi penhorar pronto então há sempre o direito de regresso não sei se depois terá bens para executar no património do réu e que lhe satisfaçam o pagamento mas tem direito de regresso em termos de direito tem se o consegue executar ou não a questão já será mais complicada quanto ao processo pronto o processo é um processo civil acho que não tem nada de especial não é preciso assegurarmos aqui o processo é um processo justo e equitativo se o processo o nosso processo português está construído com todos os direitos de defesa e portanto funciona não é preciso prever nenhuma regras especiais para este tipo de processo penso que uma ação comum civil não estou a ver aqui nenhuma especialidade que fosse necessário ter para 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 pôr a funcionar esta ação e e assim em traços não sei se você excediu o tempo um bocadito só pronto volto é volto é a perguntar a fazer a pergunta que para mim é um grande mistério porque é que em Portugal se combate tanto e com tanto fulgor pela eleição pela criminalização do enriquecimento ilícito e não não se faz uma coisa mais simples que é a perda do enriquecimento ilícito porque pois agradeço ao senhor conselheiro a atenção a dedicação e a profundidade na análise da temática portanto digo-me de ouvir sendo certo que imediatamente em termos digamos de perda de bens não é termos de perda alargada a tanta natureza e a finalidade do instituto pode colocar aqui duas questões que seria uma questão pelo menos de ponderar a questão digamos do ônus da prova em si porque o ônus da prova em termos civis não é o mesmo em termos penais quando há as presunções a nível criminal não é como na lei 5.4.2002 portanto o problema do ônus da prova para declarar a perda efetuar a perda do bem e sobretudo se essa questão do valor do bem será o não pertinente porque o que está em causa não é o valor o que está em causa é o próprio bem quer dizer uma perda ampliada de bens não é digamos uma perda de valores até porque por exemplo o valor admitiria por exemplo a existência de calção não é e a calção não é admitida nestas coisas da ampliação de bens nestes institutos próprios de recuperação de ativos é uma recuperação de ativos não é uma metáfora uma mistificação de valores em si e por outro lado até pode o próprio bem em certa medida até pode ser internacional pode ser até propriedades não é sem fronteiras não é que tem vários países não é portanto não se está a ver como é que aí tinha de funcionar o valor quando no fundo o que está em causa é o próprio bem e é o próprio bem porque digamos imediatamente o que está em causa é o domínio não é é o domínio a utilização desse bem e essa ótica não é que conduz à recuperação ou à perda ampliada desse bem sujeito digamos às regras próprias do processo vivo mas enfim também não é o que é o que é o o o o o